E fale pra eles assim, irmão, irmã, usa esse cartão pra mim, me ajuda a bater minha meta? Cara, você bateu a meta com os adicionais, porque os adicionais vão usar o cartão. E as milhas desse cartão, dos adicionais, vão entrar na sua conta. Quando vier a fatura, você pega o dinheiro do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, ele transfere na sua conta, você vai e paga a fatura. Todo mundo faz isso, pessoal. Só você que não tá fazendo ainda. Só você que não faz ainda. Esse cartão, como vocês sabem, pra conseguir ele, tem algumas regras. Primeira regra, renda mínima, 15 mil reais, pra pedir esse cartão. Você pede diretamente ao site do Itaú, ou através dos nossos links, altarendablog.com.br, ou através desse link que o Edinho está postando pra vocês, aqui na live, ao vivo, esses links que o Edinho posta. Você pode clicar, você é direcionado pra página, você escolhe o cartão. O nosso vem aprovando muita gente aqui no canal. Então, o que acontece? Essa é uma opção. A outra é você dar upgrade ao cartão. Então, você tem um cartão azul, gold, plátino, você dá upgrade no cartão para o cartão Infinity. O limite mínimo é 25 mil reais para ter o cartão. Esse é o link que o Edinho tá postando, que vocês estão vendo aí na live, né? Então, esse link que o Edinho posta na live que vocês estão vendo aí, é o link que vocês vão clicar pra poder solicitar o cartão. Tá, ó? Você clica nesse link do Edinho, ó, e aí você vai entrar na página do site do cartão pra solicitar o cartão. Você pode solicitar o plátino, o internacional, o gold ou até mesmo o Infinity, tá? Você clica na bandeira Visa, que vai ser direcionado pro cartão Visa, e aí você pede esse cartão aí que vocês estão vendo, tá? Eu tô com dois materiais aqui, rapidamente, só pra você ver aqui, e aí eu vou entrar no meu material, tá? Mas quando você trabalha o cartão da Azul, e também tem uma enquete rodando aí, que vocês estão vendo aí, que eu fiz uma pergunta, se você tem o cartão azul Infinity, sim, eu tenho, já ganhei o Companion Pass, 21% das pessoas ganharam o benefício. 36% ainda não bateu a meta do Companion Pass, vai bater hoje. Estou tentando conseguir ainda 37% e vou fazer o upgrade para o Infinity 6%. Eu vou encerrar a enquete, só pra ela sair dessa tela aqui, que eu preciso usar essa imagem aqui, pera aí. Pronto, encerrei, só pra poder deixar a live mais leve pra mim aqui. Ó, 312 votos, 36%, ainda não consegui, 36% já bateu a meta, 21%, não, 21% bateu a meta, 36% estou tentando, 36% não consegui ainda, e 5% vai fazer o upgrade, tá? Do Companion Pass, só pra você ter noção aí, beleza? Show de bola? Bem, então vamos lá. O que você tem que fazer pra você conseguir bater essa meta mais rápido, tá? Então eu vou entrar um pouquinho em alguns assuntos aqui pra você saber, tá? Então eu tenho que falar um pouquinho do clube, e tenho que falar um pouquinho do cartão, senão você não vai entender, tá? Então só pra ficar alinhado, os links que o Edinho tá postando, você pode clicar que ele é oficial aí, tá bom? Então vamos lá. Esse cartão, quando você contrata ele, vamos supor que você conseguiu esse cartão aqui, tá? Então você pegou, você pegou esse cartão e você conseguiu ele, tá? Esse cartão é o Azul Visa Infinity. Esse cartão, ele é considerado um dos melhores cartões pra viagens ganhando passagens aéreas grátis. E esse cartão, ele te dá cinco cartões adicionais também grátis pra sempre, tá? Cinco cartões adicionais grátis pra sempre. Então imagina, por exemplo, assim. O seu pai e sua mãe, é impossível, é impossível que o seu pai e sua mãe não faz compras mensais. É impossível que o seu pai e sua mãe não faz uma compra de remédio, pelo menos uma vez por mês. É impossível que o seu pai não vai fazer alguma compra que precise usar o cartão de crédito. Então o que que eu faria se fosse vocês pra bater a meta muito mais rápido? O Itaú te dá cinco cartões adicionais grátis. E você confia na sua família, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. Se você tem direito de ter cinco cartões adicionais grátis, emite um pra sua mãe, emite um pro seu pai, dê um pro seu irmão, desde que você confie nessas pessoas. E fale pra eles assim. Irmão, irmã, usa esse cartão pra mim e me ajuda a bater minha meta. Cara, você bateu a meta com os adicionais, porque os adicionais vão usar o cartão. E as milhas desse cartão, dos adicionais, vão entrar na sua conta. Quando vier a fatura, você pega o dinheiro do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, ele transfere na sua conta, você vai e paga a fatura. Todo mundo faz isso, pessoal. Só você que não tá fazendo ainda. Só você que não faz ainda. Eu dei um desse pro Edinho, eu dei um desse pra minha mãe, eu dei um desse pra minha irmã. Então, no dia a dia, quando vai fazer uma comprinha, usa o Visa Infinity Azul. Aí, quando você bater a meta, você fala pra eles, ó gente, já bati a meta, se quiser dar uma descansada aí no cartão, fique à vontade. E se quiser deixar usando, vai ganhando milhas na Azul, do mesmo jeito. Seu pai, sua mãe vai adorar usar o cartão. Primeiro, primeiro que ele é bonito, segundo que ele é descolado, e terceiro que ele é um Visa Infinity. Então, o que acontece? Você, às vezes, tá com o cartão nas suas mãos e não sabe como ganhar, porque você não tá usando a inteligência que tá nas suas mãos. Você pode ter seis cartões Infinity, seis. O titular mais cinco adicionais. Cada cartão te dá dois acessos ao Dragon Pass. Titular, adicionais, 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 adicionais e adicionais. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze acessos ao Dragon Pass inteiramente grátis. De graça. Acesso ilimitado à sala da BRB Cowork em Congonhas. Acesso ilimitado à sala VIP Itaú e Azul em Campinas. Todos os benefícios da bandeira Visa Infinity. O cartão te dá. Inclusive para os adicionais. Então, você acaba, é, desde que, de novo, tá pessoal? Eu confiro minha mãe, eu confiro meu pai, eu confiro o Edinho e confiro a minha irmã. Então, eu tenho essas pessoas que eu tenho carinho, que eu confio. Se você confia na sua mãe e no seu pai e são pessoas que têm também a responsabilidade de usar um cartão de crédito, você pode usar essa estratégia para você. Essa é uma das, para te ajudar a bater mais rápido o acelerador dos cartões azul. Tá bom? Então, só para você ganhar esse, o início da live, fica legal para você aí. Como que eu consigo ganhar pontos com o TudoAzul? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui na página aqui, tá? Então, vamos lá. Como que eu consigo ganhar pontos com o TudoAzul? Então, vamos lá. Você voando com a Azul e suas parceiras, a cada R$1 gasto com passagens, você ganha até 6 pontos para voar. Então, você tem aqui com a Azul, quando você compra em dinheiro, em cartão de crédito, as passagens aéreas da Azul, você ganha até 6 pontos voando com a Azul. Pontos do Cartão de Crédito do Azul. Então, o Cartão de Crédito Azul, Infinity, ele pontua até o dia 31 de maio, se não prorrogar, se não prorrogar, até 31 de maio, 5,25 pontos a cada dólar gasto internacional. 4,5 pontos a cada dólar gasto nacional. 3 pontos a cada dólar gasto, que significa a conversão do Company on Pass. 4,5 pontos para o diamante na conversão dos 20 mil pontos. E 3 pontos para a conversão do Company on Pass. Então, como que vai funcionar isso daí? Vai funcionar assim. Imagine você uma fatura de R$10 mil. Uma fatura de R$10 mil usou nacional. Então, divide pelo dólar que o Itaú cobra, mais caro, 5,4. E multiplica por 4,5. Esses pontos, 8.333, ele é considerado para o acelerador lá do diamante. Então, esses 4,5 pontos vão para aquela conversão para o diamante, que é a cada, no cartão de crédito, a cada 10 pontos, vale uma milha qualificada no diamante. Para o Infinity, para esse cartão Infinity, a conta é diferente. Ele pega o valor de R$10 mil, divide por 5,4 e multiplica por 3, que vai ser esses pontos qualificados para o Infinity, para aqueles 50 mil pontos. Então, do Infinity é 3, do diamante ele calcula o ponto máximo, que é 4,5. Vamos supor que acaba não tem mais prorrogação desses pontos. Então, vai ser considerado 3 pontos nacional e 3,5 pontos internacional. Então, nós temos hoje 3 pontos, 3,5, 4,5 e 5,25. Sem considerar o acelerador que eu não falei ainda dele. Beleza? Show! Maravilha! Toque, toque, toque! Maravilha! Então, vamos lá! E se vocês não estiverem entendendo, vocês me parem que eu vou, de novo, tentar explicar. Porque, para mim, é muito fácil, porque eu já sei fazer. Então, quem tem, já usa, compra o PES, ganha os pontos e tal, para nós é muito fácil. Quem não sabe e nunca bateu, pode ser que seja difícil. Mas é muito fácil. Como você vai fazer? Você pega a fatura... Eu vou pegar o exemplo do Thiago. Quer ver? O Thiago me mandou aqui agora. Quer ver? Deixa eu pegar o Thiago aqui. Deixa eu ver o Thiago. O Thiago me mandou aqui um esboço, tá? Quer ver? Quer ver? Deixa eu falar para vocês. Cadê? 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 Aqui, ó. O Thiago, ele me mandou um esboço. Tá? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Thiago aqui do Safra. Tá? O Thiago do Safra me mandou esse esboço aqui. Então, vamos lá. Tá? Só para vocês entenderem. O Thiago mandou para mim que a fatura dele, de abril, o dólar fechou a R$5,50. E o valor foi de R$4.903. Em maio, foi R$5,56. E o valor de R$12.912. Em julho, o dele fechou em R$5,34. Em junho, R$9.300. Então, vamos lá. Cada mês fechou um dólar diferente. Então, o que aconteceu? Eu vou somar aqui para vocês verem. No mês de abril, o Thiago gastou R$4.903. R$4.903. Ao dólar de R$5,5, ao dólar de R$5,5, o Thiago, então, ganhou R$891 pontos. Vezes, vezes R$4,5. Então, o Thiago ganhou R$4.000 pontos no total. No mês de maio, o Thiago gastou R$12.912. R$12.912, dividido pelo dólar, R$5,56. Multiplica por R$4,5. O Thiago ganhou R$10.450. E no mês de junho, o dólar fechou a R$5,34 para o Thiago. R$9.343, dividido por R$5,34 vezes R$4,5. O Thiago ganhou R$7.800 pontos. Esses três meses, o Thiago ganhou 100% de pontos do diamante? Não. E do Infinity? Também não. Porque ele calcula diferente. O Infinity é 3 e do diamante é 4,5 promocional. Só que o mês de junho, até o dia 31 de maio, que ele comprou, que é depois disso, não mais, se não prorrogar. Só para você entender. Aí, o que acontece? Se o Thiago colocar o acelerador de pontos, o que acontece? O acelerador dobra a pontuação do cartão para o Infinity e também para o diamante. Então, vamos supor que o Thiago colocasse o acelerador de pontos. Ele gastou, por exemplo, R$9.000,00, ele gastou nessa fatura. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar o mês de junho, que ele gastou R$9.343,00. R$9.343,00 vezes 2%, que é a taxa do acelerador. Então, vezes 2%, o Thiago pagou a mais na fatura R$186,86. Esse foi o valor a mais que o Thiago pegou. Pagou a mais na fatura para ganhar o acelerador. E aí, o que acontece? O valor da fatura do Thiago é R$9.343,00. Dividido por R$5.343,00, deu R$1.749,00. Vezes 3%, o Thiago ganhou R$5.248,00. Vezes o acelerador, então o Thiago ganhou R$10.497,00. Companion Pass. Então, esses pontos têm que entrar na conta do Thiago para ele ganhar o acelerador do Infinity. Então, é isso que aconteceu com o Thiago, referente à situação do Diamante e do Infinity. O Diamante, a cada 10, vale 1, porque ele está usando o Infinity. Se fosse um outro cartão, de uma outra empresa, por exemplo, transfira os pontos do cartão do Inter e ganhe 100%. Então, esses pontos do Inter vai ser 15 por 1. Então, cada 15 pontos que o Inter mandar para a Azul, você vai ganhar uma milha qualificada para o Diamante e não para o Infinity. A única forma de você ganhar os pontos do Infinity é usando o cartão Infinity, que chama-se Company on Pass. Não adianta você comprar milhas, não adianta você voar com companhias parceiras, não adianta você transferir pontos do Bradesco, da Livelo, não pontua a Misa Infinity. A única forma do Infinity pontuar é você usando o cartão Infinity. e aí e e Legenda por Sônia Ruberti